Salve rapaziada, aqui é o Niz dessa vez galera, estou aqui no csgo.net com 320 dólares aqui no site, rapaziada, uma grana muito boa, mas também é muito alta, velho, o editor tá botando na tela quantos aqui é em reais, velho, na nossa moeda aqui do nosso país, fechou rapaziada? E bom velho, se você também quer depositar aqui no site pra abrir algumas caixinhas, mano é muito simples pra você depositar, entra aqui no csgo.net, faz o login com a sua Steam, depois clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja13, cara, vai dar 25% de saldo, dá mais aqui no site pra você, depois é só clicar em recarga de saldo e clicando aqui você pode depositar por cartão de crédito, débito, voucher, vários e vários métodos, fechou? Até por skin o site aceita, ou se você quer depositar por boleto, que na minha opinião é a melhor opção, você não precisa ficar botando senha de cartão, não precisa depositar as suas skins, na minha opinião é melhor, cara, é só clicar aqui em cima, envia as dois a pay, opção boleto, digita aqui ó, Ninja13 pra dar os 25% e embaixo tu bota o valor que tu quer, tá ligado? Depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto e é só você pagar, em até 2 dias úteis o saldo chega aqui no csgo.net pra você com os 25% do Ninja13 aplicado, fechou? E caso você utilize o Ninja13 aqui no csgo.net, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 150 reais E para os 130 primeiros a utilizar o Ninja13 e preencherem o formulário corretamente, eu vou mandar uma glockzinha de brinde, fechou rapaziada? Ou seja, usou o Ninja13, mano, corre pra preencher o formulário pra você tá recebendo a sua glockzinha. Na verdade são só pros 130 primeiros, o Ninja13 pra 100 pessoas, faltam 30 glockzinhas, as 30 glockzinhas vão liberar no dia 25 de novembro Então no dia 25 eu vou mandar as outras 30, fechou? Então, tamo com 320 dólares, vamos que vamos pra essa abertura de caixa aqui no site Eu vou começar abrindo rapaziada, só pra dar uma aquecidinha só, no Steam Spirit 22 dólares em Steam Spirit, vamos ver o que vem frente aqui no aquecimento Olha, eu dei primeira abertura aqui no canal, velho Sempre é aquecimento, meu, é o gancho autotônico, moleque, meu, que isso? Mano, a gente ganhou uma faca Que isso rapaziada, 113 dólares, deixa eu ver o estado dela aqui no CSGustest, cara Que isso rapaziada Mano, muito bom rapaziada, deixa eu dar uma olhada aqui no CSGustest, qual o estado dessa ganchezinha aqui, velho Cara, ela é uma veterana de guerra, rapaziada Não, pode ser até uma fio de teste, ué, veterana de guerra tá mais cara que uma fio de teste Vai entender, né rapaziada Mas, velho, depois eu vou solicitar essa ganchezinha civil em uma fio de teste ou algo assim Eu posso até tá aceitando, velho Vamos ver, rapaziada, a gente dá uma avaliada depois, fechou? 116 dólares, velho, ganho sumido de dois só no aquecimento, cara Então, velho, que isso, cara, lucram pra caramba, velho Eu vou pegar aqui agora, rapaziada, eu vou abrir duas caixas da Alemanha, velho Nossa, velho Que isso, rapaziada, deu muito bom já, velho Vamos ver o que vem aqui pra gente agora É, agora veio só uma galhozinha, AP250 Agora deu 7 dólares, gastamos 23, cara A gente vai dar um pouquinho de grana, mas a Team Spirit compensou bastante Eu vou pegar aqui e vou abrir 4 Elon Musk, velho Vai dar 56 dólares, se não me engano O Elon Musk tá 14, tá 16 dólares, eu não vi direito ali, rapaziada Vamos ver, velho Uh, AP90, AP90 é cara, hein, velho É cara, é cara 35 dólares, velho 48, gastamos 56 Não deu lucro pra gente Mas sobrou 218 dólares ainda, rapaziada Eu acho que eu vou arriscar, velho A Vica Pizarível é uma caixa boa, velho Acho que eu vou abrir 5, rapaziada Vai dar 16 dólares, se não me engano Vamos ver, velho Será que tem alguma skin maneira pra gente? Ó, veio só uma Decimator, cara Tomara que ela pague bem, velho 4 dolinhos só, deu 6 201 dólares temos aqui no site ainda 201 dólares, velho Acho que eu vou tentar ir numa Best in Class, rapaziada Vou tentar abrir 2 Best in Class só Vai dar 16 dolinhos A gente vai gastar pra abrir as 2 Nossa, velho, passou um monte Blaze ali Cês viram? Uou, SSG, cara Pode pagar bem ela Mesmo não pagando, mas tem muito 16 dólares Deu lucro pra gente Pegamos 23 Lucro mais de 5 dólares aí Top demais, velho A caixa da Polônia Vamos abrir assim um caixinho da Polônia Vai dar 38 dólares Vai sobrar 145 ainda, cara Vamos ver, rapaziada Uou, Neonor Orion e Headline, filho Que tite 132 dólares A Neonor Mais caro que a GUT Olha isso Não, 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 não Olha isso Olha isso 132 dólares A Neonor A Orion veio Que isso Deu 169 dólares Pra gente, rapaziada Excelente, velho Deu muito bom isso daqui Que isso, mano A gente já tá no lucro Quando a gente tem no meu perfil A gente já vai ter 372 dólares, velho Tem pouco 145 Pra gastar aqui ainda, velho Nice Já deu muito bom, rapaziada Já compensou demais Deu muito bom, velho Isso daqui, rapaziada Abre 10 da Cyberpunk Esse jogo aqui Vai lançar em 2020 Nem você vai jogar Vou jogar Mas só os requisitos Desse jogo aí Meu parceiro É grana Houve uma Erlum Pra gente, cara Erlum É maneiro 5 dólares, se não me engano 7 do Alim Deu 20 Gastamos 27 Tá tranquilo Tranquilo como um grilo Manso como um ganso Tranquilo, rapaziada Então, velho Eu vou Será que a gente Tava querendo dar uma arriscada boa, velho Vou tentar arriscar Em 10 Classfield 54 dólares Na minha opinião Uma das caixas mais regulares Aqui do CSGO.net E não é cara, velho 5 do Alim Comparada com As outras, né Ó, tem muita fama, velho Provavelmente isso aqui não deu bom 4 dólares 6 dólares 4 dólares 4 dólares É, deu 42 Vou tentar abrir mais 10, rapaz Vai dar mais 54 dólares Que a gente vai gastar Pra abrir essa caixinha Mais 10 vezes No total vai dar 20, né, velho Vai que vai ganhar um Alp Grafite Será, velho Seria excelente Ô Ó Comi o Draygon ali, ó Nice 10 do Alim Muito bom 7 a 1 Que veio pra 8 dólares Pra 250 Que isso, cara 5,82 É, Loki Deu 54 Quase deu lucro pra gente Por isso que eu falo, mano Quando você perde Você perde pouco Quando você ganha naquela caixa Você ganha muito, velho Nos vídeos anteriores aí Eu ganho a Poseidon naquela caixa De 300 dólares Eu abri 3 ou 4, se não me engano, velho Ou seja Eu gastei 20 dólares E peguei 300 dólares Tá ligado? Bom, rapaziada Nessa parte final do vídeo, velho Meu onge acabou ficando mutado, velho Eu fiz o seguinte Eu gastei os 9 dólares Se não me engano Que tinha Ganhei essa 12zinha Saldo Alberetas Essa Tecnana Que coisa bem simples Só pra gastar o saldo E eu falei que ia solicitar A Gunt Autotronic Vai que ela viesse no estado bom Acabou que eu não vejo, rapaziada Ela veio fio de teste Veio tipo 40 dólares a mais Tá ligado? Mas veio com float alto e tal Eu queria ter uma Minimal Air Se viesse Minimal Air, velho Com certeza eu iria aceitar, rapaziada Mas acabou que eu não vejo Fazer o que, né, velho? Então Eu não vou aceitar Por quê, velho? Eu não vou aceitar Nem já veio 40 dólares a mais Não sei o que Mano, eu não vou aceitar Por quê, velho? Vai que no próximo vídeo Eu ganho alguma faca maneira E eu quero solicitar Alguma faca maneira Ou até mesmo De uma luva, velho Então eu vou deixar Esse saldozinho aí Pra gente solicitar uma luva No próximo vídeo Ou até mesmo de uma faca Ou quem sabe Uma skin top Fechou, rapaziada? Então é isso aí, velho O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!